Atenção! Está começando o Open Batting! Yoga Dance deu vantagem na partida. Vai buscando a primeira colocação lá por fora. Go for Gold. Go for Gold já tomou a ponta. Já tirou um corpo. Um de luz. Dois. Três. Venia corre em segundo. A ministra corre em terceiro. Sonata Rostem em quarto. Yoga Dance já passou para quinto. Nanzuki corre em sexto. Erdogan em sétimo. Esquina oitavo. Passando da primeira para a segunda metade da reta oposta. Na ponta. Go for Gold. Ela tem dois. Três. Corpos. Venia corre em segundo. O ministro em terceiro. Sonata Nostra em quarto. Nanzuki quinto. Terminam assim. A reta oposta. Entram pela grande curva. Go for Gold. Mandar o páreo. Três e quatro. Corpos. Venia corre em segundo. Em terceiro. Ministra em quarto. Vai aparecendo Sonata Nostra em quinto. Yoga Dance. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Go for Gold. Vantagem menor. Venia corre próximo em segundo. A ministra em terceiro. Sonata Nostra em quarto. Em quinto. Erdogan. Final da grande curva. Aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. Virou na frente. Go for Gold. Mantém vantagem. Venia corre na segunda colocação. A ministra tirada por fora. Melhorou para terceiro. Estão nos quatrocentos. Na ponta. Go for Gold. Venia avança pelo meio da pista. Ministra aperta em terceiro. Estão nos duzentos. Na ponta. Go for Gold. Dois corpos. Em segundo corre a Venia. Em terceiro vai aparecendo o Nanzuki. Na ponta. Go for Gold. O lavou deu. Foi uma alça lá. Vai levar. Estúdio Amigos da Barra Cruz. É uma faixa final. Primeiro Go for Gold. Segundo Venia. Em terceiro brigando. Ministra em Nanzuki. Depois Sonata 9.